Música Olá, o Expedição Rio Berabinha está começando e traz para você uma questão. As pequenas usinas hidrelétricas causam menos impactos ambientais? O que pensam os antigos moradores a respeito dessa prática? Música Rio vai, cachoeira, peteira, correnteza, ribanceira e o rio vai E a chuva cai, aumentando o volume do rio Sorrio quando vejo o rio, sorrindo com a chuva que cai Vira-se, mas chegará na sentinada, ando contra a correnteza A fluência com fluência, a ciência do rio é uma incerteza Certamente, cientificamente, o rio é algo além da certeza Rei do rio Música Martins e Malagone são duas belas cachoeiras localizadas no baixo curso do rio Berabinha Nelas também estão instaladas duas pequenas centrais hidrelétricas A capacidade máxima de geração de energia de todas essas PCHs é de 74,7 megawatts Música Nos meses sem chuva, no entanto, o rendimento das turbinas cai de forma significativa Para muitos pesquisadores, o volume de energia produzido pelas pequenas centrais hidrelétricas Não compensa os impactos negativos causados na fauna e na dinâmica do rio Você tem impactos representativos, tanto para a biota, para a fauna, como para a dinâmica hidrológica No primeiro momento que você tem um ambiente lótico, que é um ambiente de corredeiras no rio Que é o fluxo normal Com represamento por parte de uma usina hidrelétrica Você passa a ter um ambiente lêntico Então espécies adaptadas a viver naquele tipo de ambiente de corredeira Não tem a mesma adaptação para viver em um ambiente lótico Então há uma substituição de espécies, por exemplo, que esse já é um impacto Você deixa de ter espécies especialistas Para você ter espécies, como a gente diz o nome, de generalistas Um caso até recente, por exemplo, esses esbarramentos na nossa região A gente tem uma espécie, que é o tucunaré, que não ocorre aqui Não ocorriam nas nossas bacias anteriormente Por quê? Porque ele não é uma espécie adaptada a corredeiras E isso você tem impactos representativos, por exemplo, até a pesca, por exemplo A gente sabe quem é um bom pescador antigo Que a quantidade de dourado, de pintado e de outras espécies de ambientes de corredeira Espécies migradoras e, inclusive, algumas ameaças à extinção Que hoje dificilmente são encontradas nessas bacias aqui do Triângulo Mineiro E anteriormente, antes dos barramentos, elas ocorriam e hoje não Tem a questão do fluxo hidrológico também Que você tem uma mudança na qualidade de água também Com essa mudança do tipo de ambiente lótico paralêntico E também tem um aspecto interessante que a gente destaca É que, a partir do momento que você faz um barramento No caso de uma usina hidrelétrica de grande porte Que a gente fala de UHE, diferencia um pouco o UHE de pequena central hidrelétrica Você tem uma restrição de utilização da água Porque aquela água que vai gerar o reservatório Que é formada, ela passa a ter praticamente a única utilização Para geração de energia Em 1947, foi instalada a primeira hidrelétrica do Uberabinha A usina Martins construiu seu reservatório na fazenda Capim Branco Onde há 93 anos nascia o produtor João Dias Eu já tinha 4 anos, nadava lá no Rio Porque lá tinha uma ilha Era... dava um remanso bonito Dava uma rasoura Assim, dessa altura até um metro De distância longe Ele era um rio assim Que tinha... como diz o pau de arara Ele tinha... tinha o barranco e o beiço Quer dizer que... tinha o barranco assim E tinha o outro que é onde ele corria Sabe, descia 2 metros, 3 metros Dava uma baixadinha assim Tinha muita árvore, muito óleo Ainda tem... como... pra baixo do caça e pesca ali Ainda tem muito óleo na beira do rio O rio tá feio demais E vai ficar mais feio Ele vai ficar só um pedacinho no fundo lá da fazenda Que não fica sendo represa Mas o resto tudo é... represa Que é represa pra cima da usina lá Dá uns 6 quilômetros Não dá 6 quilômetros Começa a represa Vem até aqui na usina velha